Música As duas equipes são 44 partidas pelo brasileiro Engraçado, o Fluminense venceu menos, mas tem mais gols Você tá vendo ali, ó É só... ...pelo time da casa, o Coritiba entra em campo com o Gabriel no gol com a 1 A defesa tem o Nathanael com a 16, o Kussevich tem a 13, o Henrique tem a 3 e o Jamerson tem a 83 No meio campo o Andrei tem a 7, Bruno Gomes tem a 6, a 12 e a Matheus Bianchi tem a 17 Lá na frente o Robson tem a 30, o Marcelino Moreno tem a 10, o Diogo Oliveira tem a 18 Essa é a equipe do Thiago Kozlowski E a direita aqui, os jogadores à disposição no banco de reservas Exato, algumas mudanças em relação ao último jogo, saíram o Jean Pedroso, Caio César e Rodrigo Pinho No lugar deles, temos aí o Diogo Oliveira Do jogo que encerra a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Pra você que nos acompanha pelo Brasileirão Play A saída Pinho Hoje tá no banco de reservas Então, centroavante de 1,94, tá vendo o futebol mexicano Já passou pelo Uruguai Encontrou o Robson, dominou, camisa 30, devolveu Tá com a docevich O Atlético, viu? Atlético Paranaense O Atlético ganhou do Vasco, 2x0 E tem o seu estádio aí, o Couto Pereira O Couto Pereira é um noventão Rolando no Bahia Aqui vem o Fluminense buscando a resposta Lê Lê Ligou pra Lê Lê O Bruno Gomes O Andrei foi atingido Tá valendo O Juiz da Vantagem Diogo Barbosa Jogou pro meio da área Tempidizinho Do caminho da zaga do coxa Escanteio pro Fluminense Acorda, né? O time do Fernando Diniz Que tava chegando por trás ali o Lê Lê Ele já tinha tomado a rebaixada no ano de seu centenário Lê Lê Tava dormindo Ó o Fluminense Veio o cruzamento rasteiro Do Diego Barbosa em cima do coxa Chegou agora É que ainda não finalizou, né? É mais claramente o lado direito da defesa do Coritiba É o mais fraco Queno na velocidade Cruzou o rasteiro Tira dali o coxa Mais uma vez Joga pra chegar ao fim do primeiro tempo No momento Intervalo E já já a gente tá de volta com mais Do Brasileirão No Brasileirão Play O Lalfontes falou no começo da transmissão O Daniel fica com ela O Cevete O Cevete O Cevete É o Fica com a Diogo Barbosa Avança Chegou primeiro o Cevete Subiu de cabeça o Queno Afastou o Cevete Da segunda etapa O Cevete O Cevete Direto pra ninguém As opções do Tcharo Kozlowski O Fran Sérgio Volante tem a 15 O Gabriel Silva Meia tem a 20 O Rodrigo Pinho atacando André A correria Ganhou O Lele A bola bateu por último No Cevete O Banco do Fluminense Levantou Fábio Afastou de soco E o Ganso sofreu a falta na sequência Tirando a sobra da defesa Do time do Curitiba Colocou E o cruzamento Dizia de cabeça Tirou a zaga O Cuxa Daniel Danielzinho Cruzou o rasteiro Tirou o Cusevete Sentindo por ali O Bruno Gomes Daniel Veio o cruzamento Pra cabeçada do John Kennedy Ela sobrou Veio o chute Em cima A bola pegou no braço Do Cusevete Quer ver O John Kennedy Ajeitou pra perna direita Ele bateu direto O Cusevete O Neal Olhou pra área Levantamento Era na direção Do John Kennedy Se jogou na bola Com o Cusevete Vai sair com dor de cabeça Garante a terceira vitória Em quatro partidas E olha Olha O coxa tá olhando pra cima Assim